Pessoal, mais um episódio de Pudifla. Hoje na casa me tem Bob Mascarenha. E, mano, obrigado por ter nosso convite para estar ali conosco. É um grande prazer e honra ter ali no nosso espaço. É um prazer estar ali, pois, momento. É um momento de entrevista, um momento de diversão, né? Diversão. De um converso aberto. É, isso é gravado, mano. A sério? É, mano. Então, eu vi o Facebook interagou com as canicas, torresmo, aquele ketchup, aquele calho, tudo, 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 é bizarro, mano. Não, eu vou por isso sentir, mano, eu vou por isso sentir, eu vou por isso estar gravado de mim. Eu tenho que estar gravado de minha cabeça. Eu vou estar convidado, porque eu estou por isso, então eu vou ter que gravar ali de minha cabeça. E que as coisas, o boco está fazendo mal, né? O boco está fazendo, sim. Eu vou ter um problema com o curso, aquele cara aí. O problema com o curso é colher para casa, com o bote, com o liso, aquelas, nenhum gatão. Graças a Deus. E há dias eu tinha Darlene e Pantera ali. Você falava de essa trajetória, de mesmo o mundo lá do Pantera, e tinha diminuído. E, bom, eu vou fazer parte de Tchulzi e Luta, viu? E nós possamos convidá-lo, não está tocando no assunto, não é? Sim. E nós possamos, hoje, Darlene gosta, jovem, que se mostre o que seu pai faz. E, bom, eu já fui amigo de seu pai. Praticamente, eu fui braço direito de Pantera, durante todo aquele tempo. Que era na Somada, no Conchê na Somada e na praia também. Então, Darlene, para mim, que queria. E menino que, com o Conchê linda, bebê. E, então, hoje, eu tenho um orgulho, um orgulho grande, 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 grande. Eu tenho um grande respeito para ela. Para mim, é pouco filho que está de continuidade ao trabalho que se é pai ou mãe está a fazer. Então, Darlene acaba para dar um exemplo. Para dar um exemplo para nós tudo. É para nós tudo, para nós tudo, para nós tudo. É para nós tudo, de nós jovens. E não estou a nosso pai com grande dinâmica a nível cultural, não só. Mas não está deixando a perda. Não está deixando a perda. Não está seguindo o nosso caminho, mas não está esquecendo aquele caminho que nosso pai construiu. E Darlene, não. Darlene, você está de continuidade ao trabalho que Pantera tinha para fazer e que ele fosse. E a mim, eu sigo em Pantera, tudo aquele caminhado, aquele processo, tudo. Que é de fazer, de ser projeto e tudo mais. Que hoje, não estou a falar, a minha única geração, Pantera, não estou assumindo com todo orgulho. Então, não estou a falar, Pantera, para além de um amigo, ele foi um pai, um irmão para mim. Eu sigo na Cunha, ali, o SOS, ou? Já, não consigo na LIDAS SOS. Também ele era professor na escola, na Liceu Amílcar Cabral. Então, através de lá, não criou uma amizade, uma amizade de pai e filho. De pai e filho. Então, lembra praticamente o último dia que não estava de perto, se não está ali, foi nessa casa ali na Tchadinha. Aquela foi o último dia que não troca aquela experiência e falha de aquele projeto de gravação que estava a fazer na França. Então, passando os dias, olha, acontece o que tinha que acontecer, não é? Mas, ainda falo que foi um momento inesquecível. Se corpo bem, mas se alma, se trabalho, tudo ainda fica lindo. Tudo fica. E a mim, onde que eu disse que temos estado, mostra a pessoa, a coisa que me prendeu a bandera. Lembro-me, no início, quando tinha um projeto de gravação, tinha a pessoa que pensava que a minha gravava algumas músicas de bandera. E a minha primeira, a minha primeira festival, aliás, não só a primeira festival, a primeira vez que a Santa Catarina e a Andacanta. Foi na festivalinha Santa Catarina, em 98. Que estava um frio, mas nem o frio que estava mesmo. Não, eu me dêndo aquele frio, mas eu estava só, estava assim. Medo subi palco. Medo subi palco. Medo subi palco. Então, estava malta dessa, e assim, eu falei, hoje não, hoje eu tenho que subir palco. A minha canta com subi palco, mas vira tudo modiado, se imaginário que o Vale de Lago. Mas canta, não canta, não canta, são músicas de pantera. Eu canto música, eu canto a dois povos, e eu comecei a gostar de uma bala. Então, eu fico tranquilo. Então, eu li a minha altura, e o Vodou estava abaixo do palco, e o Flam se pode ir a canta, o músico de pantera, eu falei, pode subir. Então, não canta junto, o músico de pantera. E foi uma coisa que foi muito interessante. A partir de lá, eu comecei a minha ponta para eu sair, quer dizer, para o público. Então, através de, logo que me pensam na grava nesse projeto, as pessoas pensavam, sabiam, gravavam músicas de pantera. Mas eu tinha outra ideia, onde eu falo, não. Eu tenho que mostrar ao povo, coisa que me empreende com pantera. Não canta música de pantera? Não. Às vezes, é que é necessário, eu canto a música de pessoas, para eu falar, não, me empreende com ele. Não, eu tenho que mostrar o trabalho que ele faz com o povo, para mostrar ao povo, mas eu empreende algo com ele. Então, foi aquela. Foi aquela que mostra ao povo, eu até gosto ali, coisa que me empreende com pantera. Bom, me tem uma coisa, não sei se tem uma pantera, não é que não estou junto eu como um defensor de cultura, alguém que está de trabalho para frente, mesmo que eu me tenha estado acompanhando, eu trabalho que tem exato a fazer com o batuco, e na altura que eu conheço a pantera, a pantera tinha aquele amor para a cultura, que você pensa só na ele mesmo, assim, em cultura? A pantera sempre lutou para a cultura. E hoje, o batuco está assim, graças à pantera, e também aos nossos batucadeiros. E na altura que a pantera surgiu, o batuco já estava quase morto. Então, a pantera é bem como um reviravolta em torno de batuco. O único que é para aquele batuco, o essencial do batuco, é misturá-lo com jazz, música, classe, e transformá-lo já num outro patamar, que hoje nos tudo não se está cantando. Que começa lá de Meir, Tchac, Precicito, Vadu, entre outros. Então, isso não tem que dar, graças ao Orlando Pantera. O único que aquele estilo de música que hoje não está cantando, ele é o nome de racódio. Tchau, pessoas que sabem. Racódio? Sim. É mesmo em finação ou é diferente? Não, racódio é o nome daquele estilo de música que cria. É um recolha que faz durante todo aquele tempo. É um recolha que faz e que vem pôr na prática. Então, ele é o nome de racódio. Até cria um grupo na sua marca que chamava racódio. Você entende? E hoje, o trabalho de Pantera está a ser seguido. E por isso, tem artistas que querem crer flama e eleger a sua bandeira, mas é. E agora, quando vem de ouvir o trabalho em si, quando vem de ouvir o trabalho em si, o pai de Pantera está tudo lá. É isso tudo lá. E tem uma música de Pantera que assistiu? Batuco. Batuco está dentro de mim. Que foi naquela altura que lançou aquela música ali? Não, Pantera sim músicas. Pantera tinha um... Uma quinta flor. E tinha uma forma de escrever. Uma música pode... Uma música, ele escreveu ele na quatro versões. Ele escreveu ele na quatro versões para entre aquele um que é mestre. Interessante. Então, a hora que escreveu ele em quatro, ele também entre aquele... Que é um que é mestre. E que os outros ficam guardados. Que se você quiser, eu vou fazer a música. Entende? Então, ele sim que está trabalhando. Ele sim que está... E tinha uma forma de trabalho muito interessante. E... Então, a minha forma é que era uma pessoa que durava para o seu tempo. Para a capacidade que tinha de desenvolver o seu trabalho. Principalmente a nível social. Eu acho que era, se limita a ela dela. E abre um caminho para quem que está... Para se trazer nesse lado, que é para levar para frente. E hoje é aquele que Darlene está fazendo muito bem. E... E a minha também prende-se ao qual a gente continua a fazer. Até que chega aquele último dia de mal. Exatamente. E em termos de... Música. A conexão com a música foi uma ideia de menino dentro do barriga ou... Ou é pandeiro. Eu tenho a ver outra artista mesmo. Olha, às vezes, mas eu tinha algo dentro do bom, porque eu não soube. Porque eu não soube. Tem que ter uma pessoa para começar a travar ele dentro do bom. A minha altura, antes escreveu a Tchou Zouk. Já. Antes escreveu, mas nunca canto. E... Depois que Pantera bem surge, então... Eu comecei a parecer que as músicas tudo me transformaram na música tradicional. Então eu via Pantera tocava jazz dentro do quadro. Eu costumava falar aquele tipo de música. Eu falava um dia para mim entender. Mas era música que eu não falava nada. Que eu falava para mim, para mim, para mim, não é de nada. Mas, eu não entendo o que eles já estavam fazendo. E acaba para mostrar. E ele está falando para mim, qual é o caminho certo que um jovem, se eu entrar no mundo, eu tenho que saber qual é o caminho certo que eu estou fazendo. Emprende um artista que precisa de ter cinco, dez mil pessoas que estão ouvindo. para mim, para mim, dentro daqueles dez mil, alguém que está lá, vou pôr e ter cinco alguém que está ouvindo. Porque o outro sabe, eu vou passar a saber. Então eu prefiro ter cinco, dez, ou vinte alguém dentro de um espaço. Não sei, mas aquele vinte pessoas que estão lá, essa é a que estão ouvindo. Essa é a que estão a prece a coisa que me tem que falar. Para mim, música, é que eu sou instrumento, não. Música, a primeira essência de música é a composição. É a composição. Para mim, hoje, não tenho estado em todos os jovens, você canta, ok, mas o que vem de ouvir o conteúdo de letra é zero. Você está falando com o Devan, eu falei um pouco interessante, é uma música muito massa que as pessoas se imaginam. Você estava entrei um negócio ali, eu ponho música para o Boipe. Você estava fazendo um trabalho, eu ponho música para o Boipe. Eu ponho música para o Boipe. Se a mesma rapaz, a vez antes, ela faz aquela violência, eu ouvi música, mas a música tem um poder. Música tem um poder forte. Música tem um poder forte. Eu ponho de trabalho, eu ponho de chão no sofá, eu ponho de música. Eu ponho de descans na cabeça. Música é uma terapia. Música é uma terapia. Entre aspas, boa música. Boa música. assim como música pode ser terapia, boa música, boa música, pode influenciar a água, o comportamento. e às vezes hoje em dia e é verdade, nunca tenho que socundir isso e propriamente que as pessoas que estão cantando sabem disso e também televisões que não têm também sabem disso, certos videoclipes que não têm estado, não estão puros, na televisão, é má influência para nossos vídeos. É má influência para nossos vídeos. e que as artistas que tentaram fazer esse tipo de música, esse tipo de videoclipes, eles também são os únicos culpados para o seu salário que não têm hoje. e tem um impacto que só será e tem um seu culpo para o meu lado. Tipo, e dizer que rapaz hoje, mas tinha alguém que está fazendo música também de palavras obscenas, também de meninos com as imagens que eu me ensino, para o meu lado, é que ela é que você está batendo, é que ela é que creram. É que ela é, não é só que ela é que creram. Não tem promotores. Devendo. eu nunca pude boca polida para o meu filho tudo que ela é que crer. Porque tem um modelo próprio. Senão? Senão, você tem que passar a sua furtura. Você tem que passar a sua furtura, você tem que passar a sua droga, para poder dar o meu filho tudo que ela é que você pediu. Você tem que dar o meu filho qualidade. Dentro de bom, dentro de bom, de bom, de bom alcance, você tem que dar o meu filho. Você tem que dar um bandão. Porque eu não toque para o meu filho, você trabalha, você tem que dar Mas eu tenho que mostrar para o meu filho o caminho direito, para o meu filho. A minha filha já conseguiu ouvir o Cotipó, por exemplo. Ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa. Mas por música tradicional, ela está sentada na tablet, ela está sentada. Mas a música, a única que tem que as músicas lá, é que ela está mais da forma dela lhe dor de cabeça. Quer dizer, a forma de me educa para o filho. E na música também, eu vou pôr de educar para o filho. Então, a partir de quando, você está fazendo uns videoclipes do tipo, a televisão você está passando. Está ficando difícil ele me educa para o filho. Porque você está na casa, às vezes, para eu trocar canal, eu vou pedir a televisão. em todo momento. Na todo momento. Não pode fazer o pátio, mas a televisão não tem sua sensibilidade, sociedade. Exato. A televisão não tem uma responsabilidade fundamental na educação. Eles têm. Eles têm. Mas isso que está fazendo. Nossa televisão não está fazendo. É uma pena. Só para o boi, nesse que tem nenhum programa cultural. não é verdade. É cateno. É cateno. E, às vezes, as pessoas estão chamando programa cultural, mas tem que ser sempre dentro do estúdio. Não. Sentado baixo, pedir um pó. A pessoa faz um programa tranquilo, descansado, sem estúdio. Às vezes, botar sua mão em qualquer alguém e também ir para o estúdio. Você está bloqueando o estúdio. Nem sempre tudo o que você quer falar é que você está conseguindo para morrer. Está dentro de um cofechado, um coque estranho. Câmera com o mundo. Sim. Mas se você vai para o estúdio, sentar baixo de um pedaço, a boca para ir para trás, o cachorro está passando, o porco e tudo mais, a pessoa, você está para botar tudo o estúdio. Que bocasal. É que é necessário não ser o estúdio dentro do estúdio. E a não, não tem o estúdio. As pessoas estão... Quer dizer, vou obrigar de louca para ir para o caso para ouvir uma entrevista. Sabendo que eles têm condições de ir para o estúdio. Ou você fala que o município estava até para o estúdio dentro da cabeça. Entende? Então, é necessário. Por exemplo, não tem uma história de revolta de engenhos. É que essa primeira revolta que surge na Cabo Verde. Mas normalmente não se fala só de revolta de robômaneiros, mas revolta de engenhos. Mas ninguém nunca também tinha engenho para ir lhe ouvir pessoas para contar essa história. Você não vai lá no engenho. Não vai chegar naquele caso para fazer foto, para fazer vídeo. Não tem tudo aquilo que usa, mas aquele que está contando aquela história. Nunca tinha lá. Mas tem uma outra pessoa que pode contar aquela história. É questão de uma pergunta. Para mim, que as grandes reportagens, que as grandes entrevistas, é que aí é sentado no estúdio. Que no estúdio? Não. É fora de estúdio. Ele é que está fazendo grandes programas. E ano o dia não vai aquela tendência de que se senta dentro de quatro paredes e não faz grande trabalho. É o suave, maestresco. Maestresco? É. Então, o que é que ela usa? Entende? E não se fala de cultura lhe, assim, então, ainda para, não te imagina, de lhe 10, 20 anos, coisa que é de nós. Você fala, você fala de Pantera, fala de coisa que Pantera já passou. Não sei agora, são gerações e Maira, Tcheca e outro Maltas. Gerações futuras e se está em caos ainda, é pouco, com interesse naquias músicas. e normalmente, é aquele rádio que televisão satanã que está ouve, que está assim. E hoje na rádio da Flobo tem certamente 90% de músicas comerciais. Eu tenho 10% de música tradicional. O Tachi, ele 20 anos toma, nunca tem música tradicional. Se não continuar naquele ritmo, nunca tem. Nunca tem. E televisão tem vários de grandes concertos, de músicas tradicionais, de grandes artistas tradicionais, que pode passar. Se tem videoclipe de músicas tradicionais, que pode passar, não. Se eu prefiro passar. Que esse tipo de músicas para criança, olha, a pessoa gostar da bola, a cadeira, fazer isso, mais aquilo. Então, a hora que isso fica difícil. então fica difícil que as artistas tradicionais fazem-se esse trabalho como devem ser. Hoje sou para Boj. Tem quase 22 festivais fixos. 22 festivais fixos na Cabo Verde. No Bajob, na Cartaz, canto artistas tradicionais do Subpalco. 22. 22. Às vezes eu vou cadar tinha nenhum. Às vezes eu vou cadar tinha nenhum. Então, o que quer dizer é que não tem um trabalho grande para fazer, que é trabalho com mentalidade de próprio, promotores de eventos. Acho que se tem que fazer uma lavagem cérebra. Vereadores de culturas de câmara municipais, ministérios de cultura, governo, os deputados, um país, um conselho, sem cultura, nós é zero, acho que é, nós é zero. Nós acabo de conhecer, outra vez digo, de ser artista, de ser música, de ser cultura. Até hoje, nunca mentaliza essa coisa na nossa cabeça, para não falar, não, não dá mais atenção à cultura, que os turistas que estão bem, essa coisa que se crê, cultura. Isso é muito mais avançado. Isso é muito mais avançado em termos de infraestrutura, essas coisas. Não tem um turismo, tem que ser praia com o sol. E hoje, não tem, turistas também é o primeiro coisa que se tem que procurar, é um grupo de batuco, esquece de história de batuco, que é o primeiro gênero de música de Cabo Verdeano, esquece de onde que nasce, onde que nasce, quem que foi o primeiro. Mas se não há pergunta, ou no Ministério de Cultura, ou na IPC, que trazem informação como deve ser? É que liga no mês que passa para nós jovens e para nós crianças. Mas que só foi feito isso. E às vezes, as pessoas estão de alta fase, está ótima boa, você vai competir com isso. Mas é que é assim, vou só fazer um trabalho, e a minha senhora já vou fazer um trabalho, do tipo, a mim como não tenho bagagem, não tenho um ministério, não estou a chamar hora, o pessoal está fazendo um grande trabalho, crê para não fazer junto, quem está ganhando? É cultura, é acabou, é a minha ganhinha, não, é cultura. E aquele pessoal está ganhando mais do que bom, que você está fazendo, está fazendo, com uma coladeira, trá de batucadeira e tudo mais. Tudo isso que tem grandes eventos, acabou que subiu o palco para a própria, não, eles que também para a própria. Que é que as meninas põem nas suas cabeças? com coisas música. É uma coisa que tem a ver com coisas de música e aquele último que passa ali batucada estava no som. de CVMA devem repensado. Deve ser repensado. É uma coisa que já inflou a canta mesmo. Na altura eu falava gelito. É uma coisa que deve ser repensado. Para modo, se não repara, artistas tudo se acosta para trás. Que crê para ser nomeado na CVMA. as coisas se tornam mais uma coisa comercial do que a essência de CVMA no início como esse próprio projeto. A hora que você fala música do ano. Você fala música do ano. Logo fala música do ano você põe um artista do ano. do ano. Então, agora fala mizere. Que artista que foi nomeado música do ano. Se música que foi música do ano. Que música tem condições de representar ao verde? Se para rep nunca toque nunca carcanhar de merco. Se p zuc love não tem antilhas não tem var então quer dizer não tem que pensar isso ali de maior forma. Que categoria que está a ser dividido ok? A partir do que divide música tradicional ná. Música tradicional não se fala de funaná morna coladeira colassanjón sambuna essas coisas todas. Agora acompanha but morena but funaná but coladeira agora fica batuco colassanjón agora se perguntar o que é que é que música tradicional? A partir de que divide as categorias tem que dividir tudo. O que quer dizer se uma batuco devia ter essa categoria? E hoje se não sabe se não vai te ouvir no Youtube há vários grupos grandes cantoras que você está cantando batuco. Tem o exemplo de Madonna. Nos últimos tempos no tem um monte batuco que já sai foi que já sai mas eu moro de quinta flor acho que pessoas têm um receio e nunca sabem se é receio ou outra coisa como o político mas é que é possível não ter um ministério de cultura o binome ministério de cultura se fala de cultura agora você menciona 10 mil contos para carnaval agora pergunta para batuco que tem que é o primeiro gênero musical que não tem na Cabo Verde onde que não tem 99% de mulheres na batuco se que fosse esse hoje nunca tinha batuco e acabado batuco tipo no ministério de cultura ou mesmo batucadeiras de grupo então hoje há grupos de batucadeira para chamar as mulheres humildes que cantam isso que canta isso que traz burocracia de belicula está chamando também está canta sabe e batucadeira só faz esse trabalho que valoriza nossa cultura certo exatamente isso foi esse trabalho está levantando seis horas pela manhã durante tarde na final de tarde sempre tem uma hora e meia para escrever para fazer esse ensaio para distrair sua cabeça para ir para cama mas normalmente tudo que as câmaras municipais entre outras instituições tem estado de explorar batucadeira é uma exploração para a hora que você larga seus filhos seus casas seus maridos fez bem fez bem a tua depois botar 20 conto ou 10 conto o que depois elas grogo com cachupa essas coisas elas vão para casa e a boa atividade já fica bonito está postando televisão bota a pia sabe tudo mas agora você ganha tipo a grogo vem de conta já para coisa aquela já está mas já faz esse trabalho não batucadeiras em cima de qualquer artista ou muito mais de que um monte de que um monte gosto de batucadeiras também botar falam para um festival a minha caixinha sem conto não nunca tinha batucadeiras e um caixinha de sem conto manda montar para moda botar prefiro pago um artista passage passage estadia alimentação cachê num valor de quase ao cojunto de tudo que ele era mil e conto de que virou um grupo de batucos sem conta se você faz contenção de despesa onde está contenção de despesa para mora para chegar com um grupo de batucos sem conto para orçamento que darão a gente que orçamento darão se você está gastando com um artista mil e tal quanto nunca contra mas também não tem que dar valor para mora que as artistas também se faz esse trabalho que ele teria das costas e baixos caminhos maioria de que artistas que fazem trabalho social mas batucaderas fica ali qualquer evento que botemos por rostos põe lá as bachigas escande e volte baixos caminhos e depois recebe aquele desconto vinte contos só caro que está paga para escolher todo aquele dinheiro para te que ele desconto é mais cheio do que aquele desconto que recebe é muito mais cheio se fosse uma atuação hoje aquele dinheiro recebe praticamente um mês ou dois meses agora faz conta de dinheiro que eles pagam atrás de câmara ou depois recebe aquele dinheiro algo faz conta nem mas tira aquele dinheiro que recebe 5 6 8 ou 20 contos certo é para dinheiro para gosto porque nem para pagar um individual que está muito batucar era um único artista que fazia cultura para amor para fazer amor dos restos artistas fazem para dinheiro eu convido qualquer artista que gosta de primeiro que tocou ele no dinheiro cachê mesmo cachê que essa flau mas batucar era não eu tinha mais essa flau qualquer condições transporte a primeira coisa que é transporte assim e como é que você fazia para batucar nos tempos na feira se faz um festival batucar foi nosso que faz iria fazer só na feira batucar batucar não é um projeto batucar nos alma é um projeto que todo ano está fazendo um conselho ano passado no começo com ele para morte foi Mico José Soares que faz aquele projeto para que não tenha um dia nacional de batucar onde foi aprovado na assembleia e aquele primeiro festival de batucar que não fazia na universidade onde que é um festival internacional no começo era ano passado exato só vai ser na cidade velha e também no Soteleba não tem um projeto vai comemorar 5 de julho na Senegal de levar cinco grupos de batucos para comemorar 5 de julho na Senegal se fosse um projeto de batucos que é um projeto copiável de batucos nos almo é um projeto que manda ao Ministério de Cultura para o set dava patrocínio para aquele festival de batucos esse corresponde ao projeto esse corresponde e é é nem aquele período de audiência que não pede até hoje esse corresponde mas no bem modo ao nosso projeto na Santa Catarina o mais grave de tudo que batucareiras que sabem praticamente um trabalho que não faz que os uniformes chabeta tudo é não se que dá nem sequer pôs dinheiro no bolso mas essa família tinha um orçamento de 3.800 conto para aquela atividade na Santa Catarina agora pergunta 3.800 conto transporte foi câmara municipal que dá vou crer falar 3.800 conto mas bem não um palquinho não um som alimentação estadia para equipa de ministério de cultura batucadeira estadia cadê em batucadeira ou nada galera alguma pergunta será que aquele 3.800 conto só naquela bom pergunta não é questão de se ele não sabe isso é questão aí é que está não estou pergunta e nós não temos um projeto de batucos ele devia convidar a nós esse que eu convido esse que eu convido e se eu olhei tudo aquele propaganda que se faz eu boto para olha ali eu tenho escrita que que ele vai na página do ministério vou escartar se que exemplo disto questão linda a próxima ministério do cultur e segundo você fazer cópia tenta falha coisa nova tem tipo queixa mesmo já que é queixa tudo que põe bem de batuco é aceitável amigas batucalheiras que ministério do cultur chama isso tudo chama se perguntando se peso vai ainda faz minhas base tudo que é bem de batuco minhas vai para botucalheiras que não não trabalha com isso então aquele que canto que as vai estou subindo palco esta menciona nome de bob mas menciona menciona nome de bob mas que não é bolso. E eu vou te contar, tu não é Facebook, é o papo, é que você tem um progredido, o papo? Não, é que eu te progredido. Eu falo aqui o seguinte, não tem, mas tem empresas, que trabalham, que é aquela parte social, e não sabe onde está a concupar. E a minha espetáculo, graças a Deus, não está fazendo mais fora do que ali dentro. Para mais de músicas tradicionais, artistas tradicionais, dentro de Cabo Verde, esquece. O que pode esquecer. Se você seca para a busca, o que pode esquecer. Então, isso que eu tenho como fazer parte, isso que eu estou fazendo parte. Para mais, há que ter um projeto do tipo, e comigo, você está fazendo parte. Você está fazendo parte. Quero botar o caderno. Você está fazendo parte, a cultura Cabo Verdeana. Não é, Bob? Quem é que você está pensando que ela é? Você está pensando errado, e tem um mau pensamento. É que é Bob que você está pensando. Pô, Bob, eu vou conseguir. Eu me livre, não estou fazendo tudo, aquilo que me crê, dentro do respeito. E, bom, você fala de cultura. Tem um ponto, há dias ali, Polino Veira, e, em entrevista, pensei, onde que, tchau, alguém, fica indignado com o que é a Flá. Tem um problema que está Flá, não está Flá, aquele que não crê, mas você entende aquele que não crê. Então, fica tchau, coisa, à volta de que ela. Entende? Tem um grupo que te defende, que fica contra Polino, tem aquele outro que fica a favor. Não está falando, mas quem é que fica contra Polino, quem entende? Conde é que Polino queria falar? A bom, pelo visto, mentir, mas eu fôs uma publicação. Sim, eu fôs uma publicação, e, está lá, e acho que as pessoas que comentam, tudo vai de acordo com o que está lá escrito. Então, às vezes, nossa, Cabo Verdeano, não tenho preguiça de ler. Não está começando a ler, mas nunca te termina. Aqui não é texto. Não te lê aquele um estrofe, já está lá no brilho, te comenta, e é louco. Nunca te termina de ler. A mim ainda gostava que as pessoas que criticam, Polino, pelo baixo, ainda pelo leu texto, pelo analisou, como é que Polino queria falar? Depois, para morrer, não é nenhum momento que é tremerito de nenhum. ou não é aquele que te entende? Ou é aquele que o moleque que o entende? O que é que vai ser? Hoje, Cesárea tem si mérito. Ok? Cesárea tem si mérito. Vou creio que é um bom que tem si mérito. E o lobo que tem si mérito. Tito Paris que tem, Titina que tem, e Maria Alice que tem, e Celina Pré-la que tem, isso tudo ele leva a mana. Tem alguém que, pela primeira vez, canta a mana. Primeiro alguém que canta a dia de hoje, esse Polo, eu não esqueci o nome, e disse ele, e de boa vista, acho. Foi a primeira ela que leva a mana. Para fora de Cabo Verde. Então ele é que tem si mérito. E aí é que está. E nós não temos uma tendência, nós não temos um dia, só para nós, temos um dia nacional de morno. Certo? Naquela data, nós temos primeiro ministro, ministro de cultura, presidente da república, tudo está da entrevista, está a falar sobre isso. Está a falar mais de? está a falar sobre morno. Dia nacional de morno. Mas não temos um dia nacional de batuco. Não pergunta quem que pode sobre batuco. Ninguém. que é o ministro de cultura, que é o presidente da república, que é o primeiro-ministro, que é o presidente da assembleia, ninguém não fala sobre o batuco. não tem uma tendência. Aquele que não crê, para não pular de riba, não está pãe, não está põe. Aquele que nunca crê, esquece. O poder fazer trabalho do mundo, não pode amor. Não pode amor. Escusa tudo é um lobby, é um jogo. Esse é o meu bolinho, não fala. E aquilo que fala é verdade. E nós, artistas, em vez de não criticar coisas que o Polino falava, não devia sentar, não analisava, não olha de fato, mas o Polino tem razão. Para morrer coisas que estão em nós frente, é coisas que todo dia artistas têm estado, te criticam. Gostam de após alguém de apoia-pia, o golpito fica contra ele. Dois dias de apoia-pia também fica doutor na apoia-pia outra vez na costa. Afinal, é que os entram. A gente nunca tem dinheiro de nosso próprio artista. Hoje, artistas estão em situação de culpado e de nós. Não tem que assumir nossa culpa. Artistas têm 90% de culpa de o que usa-se da quantia dentro de Cabo Verde. 90% de nós. Hoje, eu estou convidando um espetáculo, não está falando para um bela e 50 contos. Está bem, um eloto por trás está falando, não, não é para 5 contos. Então, culpa é de quem? Não, culpa é de quem? É autista. Sim, eu tenho. É por isso que nos atuva logo 90% de coisa em termos de cultura na Cabo Verde, culpado e artista. Para o amor, nós assinamos o jogo acompanhando na canela. O jogo é quem quer por si mais. Porque é só por si. Para o amor, eu vou botar um instrumento, voz e o instrumento. Se eu vou botar o perdo dele, já acaba. Eu prefiro ir para a canta. Três, quatro, torre. Não, 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 com o outro. E por muitos, acho que ele entende que ele está julgando. Lógico, lógico. Os promotores de venda têm que lá para ficar sensados. Eles têm que ganham. Eles, cada vez coisa mais barata, eles estão a meio. Se crê que tem qualidade, eles não interessam a qualidade. E, para já, nós promotores, nós produtores, eles que estão interessados na qualidade de trabalho, eles que estão interessados na qualidade, essa quantidade, seja lá, quem for, eles ganham esse dinheiro. aquela que não tem essa terra. Apenas que não tem para vários países do mundo que estão buscando qualidade. Onde que o tempo está fazendo com que essa qualidade seja. é a cultura de um país. Uma cultura de um país, você tem que absorver sempre algo que é qualidade. Se crê doce, é qualidade. Nós estamos falando de mona, e mona é patrimônio de mona. mas exatamente. Batuco, tem possibilidade de de tona, patrimônio, de e tem capacidade não, batuco também. Também. Tenho toda a certeza. Hoje, em toda parte do mundo que tem cabra de ano, tem um grupo de batuco. Londres, que tinha no cabra para criar há pouco tempo. E hoje, qualquer entidade, ou bem ou bem, é batuco que te recebe. Ou escreve-se que crê, é batuco que te recebe. E morna, ocultamente de ouve morna, fado, igual. E próprio turista que crê, ouve. Turista que crê, ouve, coisas, coisas diferentes, algo que hoje escolhava, coisas que tem impressionância. Você escreve-se uma boa música clássica, você fica nas cesteiras, ouve. Você fica nas cesteiras, ouve. e nós, nós, nós governos, eles entendem de facto, uma batuco, uma batuco, qualquer alguém que está vendo, ela sabe que você tem que dar para que as pessoas que estão vendo. Batuco. E batuco. eu não estou lutar de tudo, que é isso. Agora, eu estou perguntando, uma coisa, para morrer, aqui na tenda, porque a batuco se divide o respeito, porque a polha se divide o lugar. é um dado de cinismo que se tem ali, que tem batuco que está para frente. para batuco, para o patrimônio, se eu morro, tem que ser, e o Ministério do Cultura que tem que estar levando? Olha, a nós não está fazendo o nosso trabalho. A nós não está fazendo o nosso trabalho, a mim está fazendo o nosso trabalho que temos que fazer com batuco, mas não está na bota, tipo, nem não pode. Se que for, com esse governo, pode ser com outro que está bem, pode ser com outro que está bem, mas o batuco está chegando. Porque ela não tem certeza, mas está chegando. E que tem nenhum de Deus que está falando que está chegando. Está chegando sim. Está chegando. Olha, a força que as mulheres têm, só as que têm noção. As que têm noção de força que as mulheres têm. E as mulheres, se eles abrem a boca, ou esta dona que a gente matou, ou tem essa bola de riva. Com batuco. Com seus batuco. Não há nada. A missa da Chiga. Você está participando há algo? Em princípio, não te põe batucareira se você concorre. Vale. Em princípio, batucareira, tem que concorre. Vale. Agora, esse mando da Flam falta, como está falando, tem uma equipa de júri que está fazendo essa avaliação. E a avaliação de júri, nem sempre, nem sempre. Nunca, porque você sabe quem é júri, nunca, porque você sabe por que motivo que foi esse dicionário. Você entende? Então, qualquer coisa dentro de cá é uma coisa camuflada. Olha, o projeto é só no Kibutini. Você, na pausa, depois fica mais focado na júria mundiais com o batuco ou mais? Nesse momento, não precisa fazer as semelhanças. se fazer assim. Bom, eu lembro na altura de pandemia, deixa de, deixa de, deixa de, deixa de lado, pega na, na projeto do batuco, onde que, não grava onze grupos de calhete, se eu me engano. Onze grupos, CD e DVD. Depois, no bem passando da Gaterina, não grava dezassais grupos e, no bem para a praia, não grava cinco grupos de batuco. e, goste, já, me pega, nos apega os dois. Nos apega os dois. É, acaba de, acaba de fazer um dueto, dois duetos, meio com uma roca de chique, na de Tarefal, música já, já sei. Então, nos tabata, foca na, nesse doze projeto, em conjunto. A morte, nunca pôr e deixa também, o meu projeto para trás. É, projeto pessoal, é, projeto pessoal, nunca pôr e deixa. Mas, graças a Deus, não dá forma, você também tem o direito. Passo, passo, se eu não foi, diga, te tiga, logo, me que eu, te tiga. eu não falo, é bonito, eu falo de, aquele cachorro, porque, que tempo você está no convênio? Nos berros vão, gata negra. Deixa eu pensar, não, o caso. Pode pensar agora. É, mas, deve ser, eu estou comendo, tchau. Não, não, conforme, tamanho, loucura. Vou, 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 no Tamarco. No Tamarco, no Tamarco. No Tamarco. Bom, e, primeiramente, parabéns, e, levando em conta, que foi a ocupação, com o, o Arthur e o Batuco, ele se, e, cá, tem uma perspectiva, para o Batuco, de mim, uns, dez anos. E, com perspectiva, pessoal, e também, que é, cá, que é, mero, mero, que é, geração na tua linha, acerca de Batuco, mas com a mão, com a arte, a minha escala, se também perde, ou não? Ok, esse, e, minha perspectiva, aliás, é que é de mel, é de Batucareiras. Eu, hoje, Batuco, como patrimônio, mundial. E isso, isso, é um sonho, acho de tudo, Cabo Verdeano, principalmente, ilha de Santiago, que está vivendo Batuco, na sangue. E, a relação, as, Batuco, a nós, jovens, ali, dez anos, hoje, Batuco, é como coisa, que, que, ainda, mais, ensinado, e, passa de geração, a geração. Então, se, para, e, sai de dentro de casa. Hoje, a minha mãe, está, estão na grupo de Batuco, mas, a minha filha, aqui também, e, também, para trás, até, está, seguindo a carreira. É assim, que, Batuco, tem, sabe, está, anda, até hoje. E, vou pôr em conta, mas ele nem de 20 anos, isso que eu estou conseguindo ir ao Batuco. Batuco hoje é uma força de cultura Cabo Verdeano. Hoje, já não tem já. Era só Santiago. Já não está na Maio. Cinco grupos na Maio. Não só na Boa Vista, quatro grupos. Não está na Sal, um grupo. Não está na Fogo, um grupo. Sem conta Santiago, que é a mãe. Então, o que eu digo, é que não toma metade de Cabo Verde. Sem conta com o diáspora. Onde que tem Cabo Verdeano, onde tem um grupo de Batuco. Então, é Santo Tomé. Lá Santo Tomé tem um mundo de grupo de Batuco. Que nem o que eu te imagino. É pequenote. Estão falando em Portugal, França, Holanda, Luxemburgo. Já não tem Gosselin, já não está na Londres. Entende? E, a nível da África, onde que tem Cabo Verdeano, não tem um grupo de Batuco. Então, o que eu quero dizer? Já lastra. Já que ele é um sangue que chama Batuco. Tem mais uma pergunta? Visto que, crianças, onde que as mãos maiores, não pode falar, e que é meio de, até lembra, até ajudando a avançar com a cultura humana. E, só está falando de algumas crianças gostam de estar hoje, pessoas na divisão de Tabája, já está com a bola. Não sei que tem nenhum projeto onde que está, vai enquadrar crianças no Batuco, para fazer com que crie aquele gosto, e que ele dê e bata a fim daquela cultura, desde criança, para chegar na fase adulta. Que ele é um trabalho que próprio Batuco de Rostofense. Não tem um grupo de criança na Galhete, que é só criança mesmo. Tem um grupo de criança já na Santiago. Entende? E não tem um grupo de criança no Senegal, que é só criança, são filhos de Pais Calo Verdeano. Então, hoje, praticamente, na todo conselho, na todas as zonas que nós temos dentro de Santiago, sempre tem um grupo de crianças. É próprio Batuco de Rostofense. que está fazendo aquele trabalho lá. E, em termos de Dino de Santiago, se alguns vêm com essa falha, como é, então, ele está com empenho com coisas de Batuco? Sim, esse foi um grande trabalho. É um grande amigo de meu. Esse foi um excelente trabalho na divulgação de Batuco. E tomara que todo artista siga aquele caminho lá. e nós é pouco o que está fazendo. Muito pouco o que está fazendo esse trabalho. Então, eu sabia que tudo, quem que é artista, de facto, quem que sabe o que é a cultura, de ser país, para fazer um bocadinho. e, tipo, vou só fazer o trabalho de artista, e Dino, só fazer de ser, entre outros, Batuco de Rostofense, e sociedade. Onde, acima da flor, sociedade, é aquele que o Buder quer dar toma. Mas, é uma coisa impressionante. se você crê-se outra conclusão, você... 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 não tem um grupo de Batuco, de polícia, não tem um bocadinho, não tem um bocadinho, não tem um bocadinho. Não tem um grupo de Batuco, de polícia, não tem um bocadinho, não tem um bocadinho. Então, o que quer dizer? A sociedade tem um bocadinho. falta pessoas que estão à frente, entendem isso, mas povo crebatuco. Falta... e... promotores de vento, põe nas suas cabeças, mas povo crebatuco também. Falta vereadores de cultura, para põe nas suas cabeças, mas povo crebatuco. Falta eles, eles que têm que mentalizar isso. para põe um grupo de Batuco, para pôr na praça, na platô, lá, ou esse mundo que a junta. Batuco, onde que pôr, a pessoa está junta. A pessoa gosta de Batuco. O povo calverdeano gosta de Batuco. O problema é que é escatadado. É escatadado. Agora, eu vou te perguntar para a morte. E para meninos de 2000? Mesmo meninos de 2000? Olha. São acostumados com o TikTok. Bem na TikTok, olha. Bem na TikTok. Ou na Instagram, ou seja, mesmo na Facebook, tudo mais. Bom, eu gosto de qual é a campanha que vocês estão fazendo nesse momento ali. Gosto de todo grupo de Batuco que grava. Botei meninos, está põe, está gravado, Batuco. Nunca sei se o testado está seguindo isso. tem um amigo que está dizendo na portuguesa, não é uma esquice. Ele está publicando isso. É Dada. Tem Dada e tem menina Ana Milede. Então, quer dizer, Batuco está na sangue, não tem ele na sangue, que tem como fugir dele. Então, quer dizer, mesmo geração de góssil, você está prendendo de torno. Está para Batuco, você está de torno, você está publica. Não, o que quer dizer? Não está falando de... Se esse é exato foi assim, o que os outros que estão fazendo? Esse é trabalho, como ele fizeram? Sim. E tem aquilo que usa de grupos de Batuco, que é, está odiado um homem na minha e logo está falando gay. Mas Batuco começou de mulher. Não, Batuco é que eu sou de mulher. Só que homens que só fazem papel que vivem fazendo na Batuco. Homem tem um papel importante na Batuco. Mas, é que só cumpre aquele papel. Homem nunca que está retornando na Batuco. Homem está farangânia. Farangânia? O que é que? Farangânia. Esse homem é galho. Está batendo da galha, galinha. Mas, é só ele está torno. Entende? Homem na Batuco, o que é que ele tem que fazer? Farangânia. Embora, a mulher está da torno e ele tem estado de terroda Batuco e tem estado de terroda aquela mulher da torno pela palma e tem outra forma, outra expressão para fazer dentro daquele terreiro. Mas, hoje, o que é que ele que não tem estado hoje? Uma metade me deve meter em coxa pela torno e cada vez que ele subir ao palco ele da torno o povo está grita está fazendo coisa está e a hora que ele faz assim a hora que ele está bem jovem já suas formas seus jeitos e tudo mais estão voltando tudo ao lado de mulher. E, às vezes, tem alguns que você gosta para falar disso mas, você gosta de falar alguma coisa fazer o que ele quebrou para a pele farangai que língua estou esquecendo hoje dia quebrou hoje mandar um vídeo mandar um vídeo de uma rapada de manchouli e fazer aquela coisa tão bonita exatamente ele está farangai é uma coisa tão bonita que se todo homem está fazendo aquele papel não tinha batuco e estava de outra maneira agora bada torno nunca tem como mulher é uma mulher e olha se algum curioso só tem hoje esse podcast ali que era aquele dia batuco o que significa e 10 e 4 do que dentro na que ilha na que zona que surge o único que está de aquelas informações ali hoje não tem livros que já saem até não tenho na casa o pão de jovem na livraria Pedro Cardoso que fazia tem alguns escritores que fazem grande de pesquisa sobre sobre batuco sobre batuco então quem quiser vai lá Itachi Itachi é toda informação de batuco a não não tem preguiça de ler que ele já está no na sangue não é trabalhando mas quando tem um amigo que está falando raça cabo verde me é preciso matar tudo para tornar a nascer de novo porque eu gostei de ler mas nunca gostei de entender coisas mas nós somos um povo humilde e nós somos um povo acolhedor tudo aquilo que a gente toma mas esse povo cavalheiro não gostaria de batuco são pessoas dentro do batuco não tem pampano não tem diabetes tem corira cavalo é que ele trela é tem massa é tem massa é normalmente mais é que a estrela é utilizada eu sou chinesa até botão na batuco eu gosto de tudo branco só no botão de branco a tempo não faz um encontro de batuco na luxemburgo onde faz um workshop sobre dança e de torno e tudo mais branco está de torno direito hoje portuguesa está de torno direito francesa está de torno direito não tem unha italiana que está de torno direito então eu vou olhar batuco e a moca fala tem pessoas que são batuco tem uma senhora tem uns dois ou três senhoras que está a cantar o batuco a boca passa a boca senti obrigado a para para a canta se as gestos as formas de canta estão obrigados a para para bobes rap tem aquela tendência de canta de mano governantes bota o cacadreto morna tem seu estilo zuki de love batuco batuco é a cultura é a história é a é a vivência de 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 antepassado aquele que batuco da retrata e não só também mesmo é claro a vivência de hoje em dia batuco batuco praticamente é um chamada de atenção seus mensagens é um chamada de atenção se burapara baia ouve baia seus mensagens botote exato aquele grupo feriano de zona portugália então é só um chamada é um alerta é um alerta então é que ela que não tem que prender coisa mas não sempre não estou ok não só canta mas no fundo nunca para para não interpreta qual é mensagem o que que significa aquela mensagem então lembra uns tempos e polino falava uma me encontrou com com pessoa ok que está admirando tchau então me perguntou polino para quando novo trabalho e para me responder simples já houve aqueles últimos trabalhos que eu faz ou não entendi o que faz não que ele está perguntando para novo trabalho se eu entendi que ele faz não posso não sei se não está manchando pedir artista novo trabalho será que eu entendi que o primeiro trabalho que ele faz que ele tem no mercado não bueno analisa aquele trabalho não mas não não está manchando o tapete agora sim para quando novo trabalho para quando novo trabalho nem que ele que faz ele ouvi direito talvez eu ouvi uma música só a mim quase igual assim perguntou então e é isso mas um tempo agora então lembra que festival que tinha por ir no salacrame tem um hora está preparado só só já assim é graças a que olha esta góspita passa para outro instrumento mas um homem detalhista está que usa tudo não é fino mesmo é uma coisa falada e o mestre na Calvino tem outro mestre de música Paulino Quim Alves Quim Alves Quim Alves é mais na gravação não é? não só Quim é Naturo Naturo e Paulino 20 anos depois e volta ao parco sim volta ao parco depois de 20 anos as vezes que te levou a para e não nunca reconhece trabalho que nós artistas não faz é cair reconhecido é cair reconhecido o trabalho que artistas fazem seja lá de qualquer área nunca se fala só de música se fala geral é cair reconhecido não fazê-lo por amor não fazê-lo como ele não tem dentro de nós mas é para reconhecimento de trabalho acho que qual verga tinha num artista não é que bom trabalho que tinha para fazer não mesmo que partilha esse deputado que empatou de boa algo do tipo é difícil porque tinha um artista para fazer grande trabalho tem defeito é defeito é defeito que vai pois mas nunca vai valorizar o trabalho que pode fazer é me pulindo como subindo se trabalha para não tiver um arquivo dele e um menos livre bate o ob que é uma grande composição e que ela toca é coisa do outro mundo ali eu só apoio música de Michael Jackson e Di Polino foi na ano que foi de Michael Jackson foi acho que na anos talvez 2000 sei lá o que então não lembra aquela coisa mas eu pergunto se ele é plágio ou não e quem que plágio se Di Polino é primeiro quem é segundo que plágio praticamente é idêntico aquele início de música é idêntico aquilo que Polino faz é idêntico então é polino Vieira com Kim e as pessoas que estão muito mais avançadas no mundo de música que nossa própria música e será que no estudo não é polo é quem valoriza e dá aquilo que realmente esmeste eu acho que isso vive na convite quem gosta na América quem quer para morrer inveja quem quer para morrer inveja a gonta flas bat toca igual a isso nem que existe toca que existe cria a boca flas mas é que bom mas é que melhor mas é que mestre faz o bobo então copia aquilo que faz e talvez aquilo que bobo faz esta pais toca muito melhor do que bobo que toca bom bobo que as duas palavras que fazem trabalho vamos olha coisa mais difícil que tem cria a partir de que cria tem capacidade copia com culpa nenhuma que não culpa para cabeça o rapaz tem capacidade de criatividade muito além de musgas de cabo verde então tem que tomar aquela coisa como aula como um ensinamento mas não não está sujeito a críticas em vez de não tomar aquele trabalho não faz não que ele é uma aula não sabe empre mas muita crítica aí também hoje de crítica hoje é uma terra trepo eu vejo que é lógico vamos também só vamos também por uma crítica vamos também com aquela mentalidade que está cozinhado de pôr e pôr critica mas botar critica aqui botar esquece não chamar move para onde a evolução desse trabalho feito pelos dois mestres dois mestres é dois mestres e qualquer disco que se pega para esse trabalho que o disco é disco dor é malta que tem um cabeça o cacadinho de onde seus dedos é mágico tudo que ele quer tapar para pôr ele é um profissão imagina quem bota ele a música gosta ele só dibu canta que canta é flow que ele não está fazendo isso não está fazendo aquilo não está fazendo aquilo não está perguntando a porra mas é casa vai cozer cozer que está por dia logo não tem mão que tem que te amas não posso não 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 é mas no sânio eu aproveitei tanto acredito mais um mês que ali foi um aula ensinamento e obrigado mesmo de gostos nós esperamos também estar mais com vidro não está cobrado sim depois o para o momento ali foi um momento muito bom para o mais 100 anos que eu continuo com esse trabalho de promoção um trabalho de promoção um trabalho de conhecimento também para uma hora a pessoa faz um grande trabalho mesmo fora de estúdio tinha descoberta de alguns jovens até um jovem que ia fazer porta telecomando tudo telecomando é febo então a pessoa faz um grande trabalho destoral vira com software muito obrigado e temos alguns cursos ali que não tem um fã assim que mandou ok é só peles em mamadas com corpo tchau